Hoje aqui na cidade de Poço Fundo, participando do Aska Bike, vou correr em dupla com o Leandrão aí ó, mais uma prova no Percurso Pro, a expectativa da prova aí é 70 km para 1.600, 1.700 de altimetria, que é uma serra longa no meio lá de mais ou menos 30, 35 minutos, não sei se o mundo o pessoal está contando, bora lá se divertir nas montanhas de Minas, sai acompanhando aí. Colocamento aqui, você vai saindo 4 km. Largada. Caralho, 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 caralho. Oh, binho, olha. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que é isso? Água, nós estamos no segundo grupo da prova e agora eu, Leandro, já começou a gente administrar nosso ritmo, tem um grupo aqui mas só tem uma pessoa ajudando a puxar o grupo é muito grande, só que não colabora e a gente acaba perdendo um pouquinho de média vou escorregar um pouquinho aqui, sem ver o pessoal carro não põe ninguém põe, estou esperando caro é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é pesado, hein? Nú! Ó! Vamos lá. 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 Pesal. Pesado o terreno no fim de mato. Cuidado a subida. Esse trechinho tem uns 22% aí. Pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. A sola da sapatilha esquerda arrancou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na parte alta da serra. Daqui a pouco vai começar a descer. vai subir um dente. Vai subir um dente. Dá pra pôr uma tocada, hein? aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em pé. Essa partilha soltou a sola. Comecei voando agora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, que prova física, viu? Toda salma aí. O terreno aqui aceita muito torque. E... Tem muita decidindo onde a gente tá aqui. Tá aí tudo pedalável. Tão sendo... Muita... Muita... Subida, cara. Toda hora pega uma paredinha. Acabamos de passar um em pé aqui. Mas vamos que vá. Sobrou? Sobrou? Vamos lá. Já chega. O cara aqui falou que o Leandro tem uma sobrada na descida. Falou que esse povo do... Falou que esse povo do... De Alfenas desce muito, hein? Ah, desce. Desce muito, sobe muito. Desce ônibus, velho. Abaixo, tô de santa ajuda. Ó, quem tiver achando um percurso duro, bate nesse cara aqui, ó. Ele que fez, ó. Desce, né? Que coisa fantástica. Que coisa fantástica, né? Não tem mais. Nada, né? Que coisa fantástica, né? Você vai olhar. É um super grande dia, né? que isso né, tamo junto, quando chegar aí eu volto com tocada, agora tem um subidão é isso aqui o tempo todo garrafinha, tá ligado? garrafinha, tá ligado? garrafinha, tá ligado? Boa sorte, Paulão Tchau Bora, bora, gente Paulo, 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 Paulo e Leandro 44 km de prova um pouquinho aqui na frente, ó já tá me custando viu isso, Leandro? vi aqui no pé, não não, não parece que eu caio essa partilha soltou a sola e uma parte alta pra sempre a gente é essa a gente trabalha essas linhas tudo aqui vai, 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 vai tô crescendo até na lágrima e aí e aí e aí e aí Valeu, obrigado, obrigado E é perigosa mesmo, é perigosa mesmo Eu com essa partilha solta, na minha descorregada o pedal, na minha descorregada dessa pista, eu não posso puxar a bicicleta, posso né, mas não posso dar uma tranquilidade para escapar A motoreta da frente ali, passando uma valeta, perdeu a frente da bike, quase que eu vou, mas deu tempo de esfrear, graças a Deus não aconteceu nada, com ninguém É ruim daqui dentro, começa a perder a confiança na descida e começa a descer mal, e as vezes erra mais por isso Uou, quase que eu saí de frente Chãozinho embatido, liso, indarenoso Eu tô a 15, Leandro, como é que você tá? Eu tô a 15, 20 mais ou menos, como é que você tá? Passado É, agora é passada Consegue vir? Vamos Vamos Bom ritmo aqui Não poder pedalar em pé, é foda, eu tô acostumado, vai mastigando a musculatura da perna Vamos lá Dá pra girar devagarzinho? Não dá Ela puxa violenta, é curado Mas eu vou terminar com o voo pra ver se ela diminui Dá uma suba de manhã, pode comentar em cima Abre o finalzinho de prova Vai, vai Carguntei Ah Não 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 é uma posição do corpo importante comecei a ter uma parte de frente na perna esquerda o que é eu tô conseguindo ficar com pé na mesma posição e fazendo força de vários jeitos está me desgastando finalzinho de prova na tocada com o Leandro chegada na prova acabou passando no pórtico eu passei no pórtico caiu a a sola da sapatilha E aí chão dourado rapaziada eu cheguei três horas de prova cara que prova da hora viu percurso sensacional duro 1.600 1.700 uma serra bem dura no meio ali mas percurso prazeroso cara muito bem marcado parabéns pelo asco organização hoje deu um imprevisto olha só soltou a só da sapatilha do quilômetro 15 20 de prova ali mas graças a Deus ela não saiu do clipe ficou clipada e eu consegui apoiar o pé em cima dela aí usou isso aí como plataforma né certo momento ela dobrava mas na média deu para pedalar ali não conseguia puxar e nem pedala em pé mas deu para pedalar graças a Deus vamos ver o resultado daqui a pouco eu conto para vocês isso